Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse vídeo. Me chamo Oliver Leonardo. Nesse vídeo eu estarei reagindo à nova música do Kali El Dendi em parceria com a Aetana. Gente, no começo eu achava que era Kali El Dendi, Aetana e Coldplay, mas o nome da música que é Coldplay, e eu falo, meu Deus, agora que eu vim perceber quanto. Isso se chama Coldplay e eu estou bem curioso. Não esquece de deixar o like de vocês. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora lá conhecer minha primeira vez reagindo ao Kali El Dendi e a Aetana já fiz o react dela com a Dana Paola e Luisa Sonsa. Então bora lá conhecer Coldplay. Bora lá! Eita! Começou aí com... Com a palavra. Eita! Eita! Tá pesado, viu? Eita! Eita, Aetana! O bicho é gata! Eita, como ela tá gata aqui, gente! Urra! 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 Caraca! É massa o jeito que ele canta, viu, gente? Eita! Ok! Vamos ver aí! Olha! A música é bem envolvente, viu, gente? Ai, tanto! Olha o look da gata! Como tá? Massa! Eita, gente, a música é muito linda, viu? Ok! E ele é um gato também, viu, gente? Cali e o dente é uma dupla, gente? Apareceu outro rapaz ali. Ó! É uma dupla? E a música é bem fácil de aprender, né, gente? Pode só eu aprender espanhol. Eita! 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 Chocado! Arrasou! Gente, a música é muito linda! Eu quero que vocês deixem nos comentários se o Cali e o Eldendi são uma dupla, porque teve uma hora que eu vi duas pessoas. Eu sei que eu estou muito envolvido com a música, eu amei a letra da música, é muito linda. E eu quero saber se o Cali e o Eldendi é uma dupla, porque eu vi duas pessoas, uma pessoa cantando e o outro rapaz atrás. Então, é isso, gente, eu amei esse clipe e a música também está muito linda. E os dois estavam muito fofos nesse clipe. Não esquece de deixar o like de vocês, se vocês não são inscritos no canal. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!